Eu já, rock, na minha cabeça não tinha você Aí me pergunto, não de amor, não é? É só isso já É só isso já Pra cima, Cris Pra cima, Cris Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas e gostar da cachorrava Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a brava Chama as amiguinhas e gostar da cachorrava Sempre sempre a outra dona Sempre a outra dona Ela só quer só, cabrão Você tá de rebolar Vai ser papá Vai ser papá Ela só quer só, cabrão E vai ser papá Ela só quer só, cabrão Você tá de rebolar E vai ser papá Ela só quer só, cabrão Você tá aqui, rapaz E agora machuca, machuca, papai Mais um, rapaz Bebeza, beleza E agora, agora, porque é dia Vem com lançar Vamos, amiguinhos, vem dançando Chocada, agora, agora, porque é dia E me lembro, não sou de errar Justa sucessão Você pensa igual pra dona Você pensa igual pra dona, vai Ela só quer chocadão Você tá aqui, rapaz Vai ser papaz Ela só quer chocadão Você tá aqui, rapaz Vai ser papaz Ela só quer chocadão Você tá aqui, rapaz Vai ser papaz Ela só quer É porque eu não sei se eu fazer Boca de tipe-tope Vai, vai Ela só quer chocadão Você tá aqui, rapaz Você tá aqui, rapaz Vai ser papaz Ela só quer chocadão Você tá aqui, rapaz Amanhã vai chocadão Vai ser papaz Eu tô chamando você aqui Júlio, é pra ser rapaz Júlio, hein, rapaz Júlio, brinda no ar Pra ter tudo, papaz Eu tô chamando você aqui, rapaz É assim, assim, rapaz Adê o amor que você me pegou Me mandou Eu tô vendo Eu tô vendo É que me segurando Já tem rei na luz E agora quer de novo A minha cama Se aquecer aqui Não tem o que for Se acha que eu vou Ver que não Ei, não, 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 não Ó, galera, viva Passa lá em casa Tia, minha boca Que dou a cara Me quebrar A minha cama Que dou a cara Me quebrar A minha cama Você, papaz Isso que me salvou Vamos juntos Eu te, 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 te Já tomo Só, só, só Só, só Só, só Só, só, só Só, só, só Jura pra cima Aí, papaz Acabou que tem delícia A rocha pra você Assim, ó Cadê o amor Que você me trocou Me faltou Que era a nega E o que eu Eu vendo que não começou Sua cara quebrou Te arrepende E agora quer de novo Passa lá em casa Se aqueceria Que nem meu pego Se aqueceria Que não Não, 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 não Não, 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 não Passa lá em casa Tira minha boca Eita porra Eita porra Eu posso tentar agora? Vem passar lá em casa Tira minha boca Prova que nem meu pego Prova que nem meu pego Se tira minha boca Se tivesse saído Essa porra Não sai assim Tira minha boca Prova que nem meu pego Prova que nem meu pego E boa cara Vem passar lá em casa E boa cara Vem passar lá em casa Joga, 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 joga Tira minha boca Vamos lá em casa Volta minha boca Renda pra cima Jogarã de Salvador E Eita porra Mal Home Essa é a do Esquiminha, o Esquiminha organizado Assim ó A primeira só esquiminha, o lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando, a minha, a minha, a minha, a minha Só que a minha mãe não se diga, da prova da noite a minha barra pra ficar comigo, comigo Se ferrou você viu, não se apaixonou Vem! Diz que eu sou seu passativo, passar pro tempo é Música Zolaí Você olha aqui, ó Só tem um ano se riu Música, só vai A bola na noite me paga Pra brinca comigo, comigo De ver, eu quero ver bem alto, viu Tu se apaixonou Eu passando, eu passando Eu passando, eu passando Eu passando, eu passando Eu passando Eu passando Eu sei que eu sou se passa Passando, eu passando Eu passando, eu passando Eu passando, eu passando Eu passando, eu passando Eu passando Aí eu fico todo arrepiado E eu pego assim, me reenegar Gente, é o seguinte Eu sou o maior educado Boa noite pra todos vocês Prazer em mim estar aqui com vocês Teve um pequeno probleminha aqui no microfone Mas já foi resolvido Vocês estão ouvindo tudo bem aí? Tá legal? Então, ó Mandar um abraço aqui pra galera da MV Produções Mandar também um abraço aqui pra galera da música boa Que tá aqui presentindo É música boa, papai? Músicas online Músicas online Mas é boa também Se online é bom, é gostoso E mandar um abraço aí pra toda a galera Diz que tem uma rapaziada aí de Salvador É isso mesmo? É a minha galera de Salvador aí Então dá um bichão, galera do Bahia Diz que o Bahia veio de virada hoje Eu quero ouvir a porta do Bahia lá em cima Um, dois, três Barreia, barreia, barreia Barreia, barreia Barreia, barreia Barreia minha Barreia minha Barreia rapaz Loga pra cima Tem um Vitória aí também Tem dois Vitórias chatos aqui Cadê a galera do Vitória aí? Eita porra Não vai virar Eu não sei cantar o Vitória não, pai Não vem pra não Não, não, não Não, não Não Eu não sei, poxa Ô gente, é o seguinte, ó O show pra gente aqui é ao vivo Tem erros, tem acerto A minha puta que é séria Eu xingo mesmo Mas quem não quiser ouvir nome Me perdoa aí Beleza? Ô amor, eu não sei cantar não, meu amor É bem, é Oh,必, ó Uuuuh O que que eu prefaria isso aqui? Com a minha Vitória Vem cantar aqui comigo o Vitória, vem Vem, vem cantar o Vitória Eu não sei Vem cantar você Eu quero você aqui agora Vem, vem Vem Vem, vem, vem 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 A Vitória só no início Eu sou o mito de glória Eu sou vitória No reação Eu sou o nome da história Vocês! Eu sou vitória Mais um Mais um, Maria Mais um Oi, gente, eu amo vocês E eu bora pro pincê Joga pra mim, vai papai, vai Joga pro pincê